Você sabia que através da área do cliente da Clinitec, você tem acesso ao seu extrato financeiro, impressão de notas fiscais, verificação dos objetos incomodado e a segunda via dos seus boletos? A área do cliente é uma conexão direta entre você e a nossa equipe. Para acessá-la é simples. Primeiramente, você irá acessar o nosso site www.clinitec.com.br. Depois, você deve clicar em Assinante, bem aqui no canto superior direito da sua tela. Você será redirecionado para a tela de login. Aqui você deve preencher os campos com seu usuário e senha. Caso não saiba ou ainda não possua um usuário e senha, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp 47 3345 4864 e nós ficaremos felizes em lhe ajudar. Depois, é só clicar em Login e você estará acessando a área do cliente. Nela você pode acessar o menu Utilidades e encontrar diversas soluções. Outra maneira de acessar a segunda via do seu boleto através da área do assinante é através do menu Segunda Via do Boleto. Para isso, você deve acessar o nosso site www.clinitec.com.br. Então, você deve clicar em Assinante, no canto superior direito da tela. E na tela de login, você irá até a área Segunda Via do Boleto, informando o CPF ou CNPJ do contratante do seu serviço. Assim, você poderá ver se possui alguma fatura em aberto e acessar a segunda via do seu boleto. Simples assim, a Clinitec descomplica para você. Clinitec, não basta conectar, é preciso fazer a diferença.